A minha prima trabalhava numa firma chamada buceta Não era carteira assinada porque o bagulho era tudo na treta Mandaram, mandaram minha prima embora Sem nenhum centavo não deram moral Só dei um gozelho pra ela, prima Bota buceta na puta Mandaram, mandaram minha prima embora Sem nenhum centavo não deram moral Só dei um gozelho pra ela, prima Bota buceta na puta 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 Mandaram, mandaram minha prima Embora sem nenhum centavo não deram moral Só dei um gozilho pra ela, prima Bota você toda Você tá no pau pra tu ganhar uma foto Bota você tá no pau pra tu ganhar uma foto Bota você tá no pau pra tu ganhar uma foto Bota você tá no pau pra tu ganhar uma foto Bota você tá no pau pra tu ganhar uma foto Bota você tá no pau pra tu ganhar uma foto Bota você tá no pau e o zúco como até este tempo Bota você tá no pau e o zúco como até este tempo Quem tem boca vai a Roma E quem tem peito, peito de gelber poa Peito de gelber poa Peito de gelber poa